Hoje falaremos de algo de extrema importância que acontecerá no fim dos tempos. Prepare-se para uma revelação que vai abalar suas convicções e traga luz aos mistérios do Apocalipse. Vamos explorar visões cruciais de Cristo, voltando para tomar posse da Terra e acontecimentos que marcarão a cidade de Jerusalém durante o período da Grande Tribulação. Ao longo deste vídeo, desvendaremos as profecias impactantes de Daniel e Apocalipse abordando o tempo, o lugar e as pessoas envolvidas nesses dias aterrorizantes. Fique conosco até o fim para entender todos os detalhes desses eventos cataclísmicos e suas implicações profundas para a humanidade. O capítulo 10 e a primeira parte do capítulo 11 são uma inserção entre a sexta e sétima trombetas. No capítulo 10 temos uma visão clara de Cristo voltando para tomar posse da Terra. No capítulo 11 temos uma visão crucial para a profecia deste livro. Ao ponderarmos sobre essa visão, três pontos principais têm de ser lembrados. O tempo, o lugar e as pessoas. O espaço de tempo abrangido por essa visão é de 42 meses. Esses 42 meses são 1260 dias. Sem dúvida, isso é uma referência aos versículos do livro de Daniel, nos quais são mencionados os três anos e meio, a segunda metade das setenta últimas semanas. Em Apocalipse temos o cumprimento do que é mencionado em Daniel. Nessa visão, o lugar é a cidade de Jerusalém, a qual, de acordo com o livro de Daniel, será entregue aos gentios, principalmente ao anticristo. Quando o anticristo romper o acordo feito com Israel por sete anos, perseguirá os judeus e os forçará a interromper a adoração a Deus. Do lado do anticristo, ele apoderar-se-á de Jerusalém, mas do lado de Deus, ele entregar-lhe-á Jerusalém. Isso significa que Deus permitirá que o anticristo faça tudo o quanto desejar à cidade de Jerusalém. Durante esses 42 meses, na cidade de Jerusalém, haverá duas testemunhas, que são as duas oliveiras e os dois candelabros, e que vestidas de pano de saco, profetizarão. Como veremos, essas duas testemunhas não serão pessoas novas, mas duas que foram apresentadas na época do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Em Apocalipse 11, essas duas testemunhas estão em pé diante do Senhor da Terra. Quando chegamos a esse trecho da palavra, precisamos lembrar-nos de três coisas, o tempo, o lugar e as testemunhas. O versículo 2 do capítulo 11 diz que as nações calcarão aos pés a cidade santa por 42 meses. No final desta era, o anticristo fará uma firme aliança com os judeus por uma semana, sete anos, que será a última semana das setenta semanas que Deus designou para a nação judaica em Daniel 9, 24, 27. Na metade da última semana, isto é, depois da primeira metade dos sete anos, o anticristo quebrará a aliança e destruirá a adoração a Deus. Então ele blasfemará contra Deus e perseguirá o seu povo por três anos e meio, que serão os quarenta e dois meses, os mil duzentos e sessenta dias mencionados aqui, e a última metade da última semana em Daniel 9, 27, quando o anticristo também destruirá a cidade santa, Jerusalém. De acordo com Mateus 24, 15 e 21, esses últimos três anos e meio têm de ser a época da grande tribulação. Nos versículos 1 e 2, lemos a respeito de Jerusalém sendo pisada. Uma cana é para medição, ao passo que uma vara implica punição. Por isso, uma cana semelhante a uma vara, aqui, indica medição com punição. Medir é santificar, preservar e possuir. Zero altar, no versículo 1, refere-se ao altar de ouro do incenso, porque está junto ao templo, e não ao altar de bronze do sacrifício, no átrio que está fora do templo. O átrio, no versículo 2, está na terra. A cidade santa aqui refere-se a Jerusalém terrena. Foi aqui ao apóstolo João para medir o templo de Deus e o altar. Sem dúvida, esse é o templo e o altar nos céus. Essa medição indica que os céus serão preservados para não serem danificados. Durante esses três anos e meio, o céu será preservado, porque Satanás será expulso do céu e para a terra. Lá não haverá mais lugar para Satanás, porque o filho será arrebatado para o céu. Onde quer que os vencedores estejam, não há lugar para Satanás. Os lutadores lutarão rumo acima, para o céu, e uma vez lá, a guerra será travada entre eles e Satanás. Satanás será derrotado e atirado para a terra. Então Cristo e os vencedores lutarão rumo abaixo, para a terra, até atingirem o Armagedom e destruir o exército do anticristo. Nos últimos três anos e meio, não haverá nenhum traço de Satanás no céu, e este será totalmente preservado. Naquele tempo, Satanás, o anticristo e o falso profeta, um grupo diabólico, estará na terra fazendo todo o possível para corrompê-la. Enquanto o templo de Deus será medido, o átrio que está fora do templo será lançado fora, e não medido porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por quarenta e dois meses. Vemos aqui que o templo terreno, a Jerusalém na terra, será entregue para a destruição pelo anticristo e pelas nações. O que vimos aqui é uma clara visão do que está por vir. Um tempo de tribulação sem precedentes, onde a cidade de Jerusalém será palco de uma batalha épica entre o bem e o mal. As profecias de Daniel se cumprem, e testemunhas do passado, Moisés e Elias, se levantarão para enfrentar o anticristo. Durante quarenta e dois meses, a cidade santa será pisada pelas nações, mas ao final desse período, o julgamento divino será inevitável. Cristo e seus vencedores, expulsando Satanás dos céus e derrotando o anticristo na terra, trarão um fim a este tempo de sofrimento. O céu será preservado, e a terra verá a justiça de Deus prevalecer. É um chamado à vigilância e à preparação, pois os eventos que antecedem o fim dos tempos já estão em movimento. Prepare-se, pois a batalha final se aproxima, e só aqueles firmes na fé estarão prontos para enfrentar e vencer ao lado do Senhor. A profecia se cumprirá, e a vitória divina será nossa. Todos os estudiosos da Bíblia concordam que uma das duas testemunhas é Elias. Mas há algum desacordo sobre a identidade da outra, se é Enoque ou Moisés. Alguns argumentam a favor de Enoque porque, além de Elias, ele é o único que nunca morreu. De acordo com Hebreus 9, 27, está ordenado ao homem morrer uma vez. Os que sustentam esse ponto de vista dizem que, visto que Enoque e Elias nunca morreram, eles devem ser as duas testemunhas que morrerão uma vez durante a grande tribulação. Por Moisés já haver morrido, ele não pode morrer pela segunda vez. Mas que dizer sobre Lázaro? Contrariamente a esse modo de pensar, ele morreu, foi ressuscitado, e então morreu outra vez. Por que dizemos que as duas testemunhas são Moisés e Elias? Dizemos isso porque essa afirmativa está firmemente baseada nos fatos da Bíblia. A Bíblia revela que Moisés e Elias são as duas testemunhas de Deus. O que eles fazem em 11, 5 e 6 são os mesmos feitos de Moisés e Elias. Moisés transformou a água em sangue e Elias fez descer fogo do céu. Consequentemente, de acordo com seu ministério, as duas testemunhas têm de ser Moisés e Elias. Além disso, eles apareceram diante do Senhor no Monte da Transfiguração. Moisés, representando a lei, e Elias, representando os profetas, testificam ambos por Deus. O Velho Testamento é composto de escritos representativos desses dois homens, a lei e os profetas. A lei foi dada por intermédio de Moisés e Elias foi o principal profeta. Daí, o Velho Testamento ser chamado de a lei e os profetas. Esses dois ministérios já foram o testemunho de Deus. Durante séculos, a lei representada por Moisés e os profetas representados por Elias foram as testemunhas de Deus na Terra. A missão de Elias foi predita. As duas oliveiras, os dois candelabros e os dois filhos do óleo estando em pé diante do Senhor da Terra. Essas duas testemunhas são as duas oliveiras, os dois candelabros e os dois filhos do óleo que estão em pé diante do Senhor da Terra, mencionado em Zacarias. O versículo 4 diz, São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros, candelabros, que se acham em pé diante do Senhor da Terra. As oliveiras, que são mencionadas no versículo 4, produzem óleo para as lâmpadas e os candelabros dão luz com óleo das oliveiras. Zacarias 4, 14 diz que elas são os dois filhos do óleo que estão de pé ao lado do Senhor de toda a Terra. São chamadas os filhos do óleo porque estão cheias de óleo, estão cheias de espírito. Por isso, elas têm vários nomes, as duas testemunhas, os dois candelabros, as duas oliveiras e os dois filhos do óleo. Na era da igreja, as igrejas são os candelabros para o testemunho de Deus. Mas nos últimos três anos e meio desta era, as duas testemunhas serão os candelabros para o testemunho de Deus. Os 1260 dias, no versículo 3, são os 42 meses mencionados no versículo 2. O período em que o anticristo blasfema contra Deus e persegue o seu povo. Sob seu poder e perseguição malignos, as duas testemunhas profetizam, falam por Deus e testificam contra as obras malignas do anticristo. Durante a grande tribulação, a perseguição será severa e feroz. Por causa disso, Deus enviará Moisés e Elias de volta e eles, sendo cheios do espírito, fortalecerão os judeus que serão obrigados pelo anticristo a abandonar sua religião. Eles também fortalecerão os santos deixados na grande tribulação. De acordo com Apocalipse 14, logo após o arrebatamento das primícias, o anticristo perseguirá o povo de Deus e os compelirá a adorá-lo e a sua imagem. Naquele tempo, as duas testemunhas fortalecerão o povo de Deus. Simultaneamente, um anjo, voando pelo meio do céu, pregará um evangelho eterno. Esse evangelho, que difere do evangelho da vida ou do evangelho do reino, exortará as pessoas a temerem a Deus, indicando que não devem perseguir seu povo, e sim a adorá-lo, implicando que não devem adorar o anticristo. Desse modo, durante a grande tribulação, haverá dois tipos de fortalecimento. O das duas testemunhas e o da pregação do evangelho eterno. O versículo 3 diz, E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por mil quartos e sessenta dias vestidas de sacos. Sacos são um símbolo de pesar. Essas duas testemunhas usarão roupas fúnebres como uma advertência ao povo. Eles não pregarão o evangelho da alegria, mas anunciarão o povo a permanecer afastado do julgamento de Deus e do Espírito ao anticristo. O versículo 5 diz, E se alguém quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Diferentemente delas, não temos esse poder. E em nossa pregação não matamos nem queimamos as pessoas. Mas essas duas testemunhas poderão dizer, Se vocês tentarem nos causar danos, serão queimados e mortos, tendo autoridade para fechar o céu, para converter as águas em sangue e para ferir a terra com toda a praga. O versículo 6 diz, Deus permitirá que essas duas testemunhas, sejam temporariamente derrotadas. O versículo 7 diz, Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. A besta aqui é o anticristo, que subirá do abismo e do mar, e que fará guerra às duas testemunhas e aos santos. Por fim, até mesmo essas duas testemunhas mais fortes serão mortas pela perseguição do anticristo. Naquele tempo, o anticristo não estará lutando apenas contra o homem, mas também contra Deus. Ele continuará a lutar contra Deus, até que Cristo venha com os seus vencedores para lutar diretamente contra ele. Haverá, na verdade, uma pessoa na terra que lutará diretamente contra Deus. Cristo, a corporificação de Deus, descerá com um exército de vencedores para lutar contra o anticristo, o homem da iniquidade. Os últimos três anos e meio serão uma guerra entre a humanidade rebelde sob a liderança da besta, o homem da iniquidade e o Criador. Isso obrigará Deus a vir e lutar diretamente, fisicamente, em Cristo, com todos os seus vencedores. Os versículos 9 e 10 dizem, Então muitos dentre os povos, as tribos, as línguas e as nações, contemplaram os cadáveres das duas testemunhas por três dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, por quanto esses dois profetas atormentaram aos que moram sobre a terra. Seus cadáveres não serão enterrados, mas serão deixados na rua da grande cidade, onde seu Senhor foi crucificado, como uma mostra de vergonha. A grande cidade se refere à cidade santa, no versículo 2, que é a Jerusalém terrena e que espiritualmente tornar-se-á Sodoma e Egito, onde seu Senhor foi crucificado. Na restauração da nação de Israel, que começou em 1948, os judeus retomaram a terra de seus pais em incredulidade. Eles se tornarão tão pecaminosos como Sodoma e tão mundanos como o Egito, até o retorno de Cristo, seu Messias, quando todo o Israel será salvo. As pessoas mais mundanas encontram-se na pequena nação de Israel. No fim desta era, aos olhos de Deus, Jerusalém será tão pecaminosa quanto Sodoma e tão mundana como o Egito. Por causa disso, Deus abandonará essa cidade nos últimos três anos e meio. Deus parecerá dizer, deixe-na ir, entregá-la-ei nas mãos do anticristo, para que ele faça tudo o que lhe agradar a essa Jerusalém pecaminosa e mundana. Em 70 d.C., Tito, o príncipe de Roma, destruiu a cidade de Jerusalém. Tanto em Daniel como no Novo Testamento, aquele príncipe era um tipo do anticristo. Daniel 9, 26, 27, considera os dois como sendo um. Se você ler Daniel 9 cuidadosamente, verá que haverá duas destruições de Jerusalém. A primeira será por Tito, e a segunda será pelo anticristo. Na profecia de Daniel, as duas são mencionadas aparentemente como uma só, mas na realidade não são uma única. O anticristo destruirá Jerusalém de modo semelhante ao de Tito. De acordo com o princípio, o cumprimento de um tipo é sempre mais completo que o tipo. Por isso, o Senhor disse que a grande tribulação será mais severa que qualquer coisa que a tenha precedido ou que se seguirá após ela. Mesmo em Mateus 24 e Lucas 21, a profecia do Senhor não distingue claramente a destruição de Jerusalém sob Tito daquela sob o anticristo. As duas são combinadas. Por essa razão, as setenta semanas têm um longo intervalo entre a sexagésima nona e a septuagésima semana. Há um longo período suspenso até chegar o tempo da septuagésima semana. Após a sexagésima nona semana, houve uma destruição sob Tito, mas após o intervalo entre a sexagésima nona e a septuagésima semana, haverá a destruição sob o anticristo. Mas, na Bíblia, essas duas destruições são mencionadas quase como uma. Na época de Tito, Jerusalém era pecaminosa, e na época do anticristo, ela será ainda mais pecaminosa. Apocalipse capítulo 11 Nem mesmo chama a cidade de Jerusalém, mas de a grande cidade, referindo-se a ela como o lugar onde o Senhor foi crucificado. Naturalmente, o Senhor não foi crucificado nem em Sodoma, nem no Egito. Ele foi crucificado em Jerusalém. Na época da perseguição e destruição pelo anticristo, Jerusalém tornar-se-á tão pecaminosa quanto Sodoma e tão mundana como o Egito. Como precisamos orar pelos judeus para que eles se arrependam? No meio deles haverá os fiéis, os 144 mil. Após o arrebatamento das duas testemunhas, o tempo estará próximo da vinda do Senhor com seu exército para derrotar o anticristo na guerra no Armagedon. O versículo 11 diz Mas depois dos três dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre seus pés. E aqueles que os viram sobreveio grande medo. Ergueram-se sobre seus pés. Indica que eles foram ressuscitados. A sua ressurreição é diferente daquela mencionada em 1 Tessalonicenses 4,16. O Senhor Jesus foi ressuscitado após três dias, e Lázaro foi ressuscitado após quatro dias, mas essas duas testemunhas serão ressuscitadas após três dias e meio. O versículo 12 continua E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, Subi para aqui. E subiram ao céu na nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Subiram ao céu, indica que foram arrebatados. Seu arrebatamento é também diferente daquele predito em 1 Tessalonicenses 4,17. O versículo 7 diz que as duas testemunhas tinham concluído o testemunho. Seu testemunho será por Deus como o Senhor da Terra, e contra o anticristo. Durante a grande tribulação, as duas testemunhas darão um testemunho adequado por Deus e contra o anticristo. Embora muitos haverão de ver a ressurreição e o arrebatamento das duas testemunhas, eles não se arrependerão. Isso indica que não devemos confiar em milagres. Muitos mantêm o conceito. Errado de que os outros serão convencidos por milagres. Mas essas duas testemunhas, que serão mortas fisicamente, serão repentina e miraculosamente ressuscitadas e arrebatadas aos céus. Não obstante, as pessoas não se arrependerão.